Olá amigos do YouTube, aqui é o Michael Douglas. Bem pessoal, eu estou aqui de volta no meu canal depois de algumas semanas para iniciar mais um derivado de séries. Ou seja, o último dos cinco derivados de séries. É que eu não pude postar nas semanas atrás devido a alguns conflitos que eu estava tendo porque eu estou meio atarefado, são os estudos, as provas e também uns probleminhas que eu tive com encomendas e outras coisas. Mas eu estou aqui de volta para iniciar a série falando de coisas que completaram dez anos em 2017. Acontecimentos do ano de 2007 que fizeram dez anos em 2017. Começando sempre no quesito música. Vamos começar falando sobre bandas e grupos formados, como sempre. O grupo de K-pop Girls' Generation, que é um grupo musical da Coreia do Sul de K-pop. Se você sabe o que é K-pop, é pop coreano. É um grupo de K-pop da Coreia. Eu não falei para vocês da dubladora Bianca Alencar. Vocês sabem que ela gosta de K-pop. Acessem o canal dela aqui mesmo no YouTube. Procura lá, Bianca Alencar, que ela vai falar... Ela tem vários assuntos sobre K-pop. Ela tem até uma coluna na revista, numa revista para jovens, falando sobre K-pop e outras coisas. Mas eu prefiro A-pop e B-pop. Pop brasileiro, pop americano e pop europeu. Eu não sou chegado a K-pop, porque K-pop é o ritmo que está mais predominando. Porque parece que é um derivado do reggaeton. Outras bandas formadas em 2007. A banda de rock Stone Gods, que é uma banda britânica. A banda Cash Cash. Day 26. E também as bandas Vercelles e M-Cratts. E é claro, o Ministério de Louvor Gospel trazendo a arca. Que no mesmo ano lançou o primeiro disco, Marca da Promessa. Se vocês não sabem, o Ministério trazendo a arca. É formado por alguns ex-integrantes do Toque no Altar. Por sete ex-integrantes da banda Toque no Altar. O grupo era formado pelos cantores Davi e Verônica Sasser, o casal, e Luiz Arcanjo. E também os músicos feras, Ronald Fonseca, tecladista e produtor musical. O guitarrista Isaac Ramos, o baixista Deco Rodrigues e o baterista André Matos. Eles saíram do grupo após o desejo do pastor Marcos Gregório, do Ministério Apacentar de Nova Iguaçu, de onde o Toque no Altar era, de transformar o Toque no Altar numa gravadora. E então, eles decidiram sair do Toque no Altar e do Ministério Apacentar para formar o Trazendo a Arca. Há quem confundisse Toque no Altar com o Trazendo a Arca. E há quem confunda até hoje, porque a maioria das músicas tem quase a mesma voz do Davi e do Luiz Arcanjo e da Verônica. Mas no mesmo ano, eles lançaram o primeiro álbum Marca da Promessa. Que foi a música Marca da Promessa, foi vencedora do Troféu Talento de 2008, de Música do Ano. O Troféu Talento, na época, era uma das maiores, era a maior premiação da música gospel até ali. No mesmo ano, o Toque no Altar lançou um álbum gravado ao vivo no Japão. Que era uma série de músicas internacionais, onde eles gravariam em vários países. Mas eles lançaram o álbum gravado ao vivo no Japão, com regravações de quando eles ainda eram parte do Toque no Altar. Mas no mesmo ano, o Toque no Altar ganhou uma nova formação, liderada pelo cantor Rafael Bittencourt, com outro cantor, que eu não sei qual é. E no mesmo ano, a segunda formação do Toque no Altar lançou o disco É Impossível, Mas Deus Pode. Que inclui o grande sucesso Deus do Impossível. Interpretado pelo Rafael Bittencourt, junto com a cantora Aline Santana. Pra quem não sabe, Aline Santana é uma das renomadas cantoras gospel do Brasil, que já foi backing vocal da Rose Nascimento, do Jota Neto e do Robson Monteiro. Eu só conheci essa tal Aline Santana através do dueto que ela gravou com o Robson Monteiro, quando ela era backing vocal do Robson. E ela foi convidada pelo pastor Marcos Gregório, do Apacentar, para ser backing vocal do Toque no Altar. E o grande sucesso dela dentro do Toque no Altar foi a música Deus do Impossível. Hoje, Aline Santana é integrante do grupo vocal Cad Singers, desde 2014. Porque quando saiu a Jussara, antiga integrante do Cad Singers, em 2009, o grupo entrou em riato, porque eram três integrantes. Os outros dois integrantes seguiram rumos diferentes. E até 2014, quando eles chamaram Aline Santana para ser a nova integrante do grupo. E até hoje, eles continuam com seus trabalhos musicais. Aline Santana também hoje é professora de canto. Grupos desfeitos em 2007. A banda de rock Audio Slave, 28 Days. A banda de rock Ira, que naquele ano acabou. A banda acabou devido a alguns conflitos e brigas do guitarrista Edgar Scanduja com outro guitarrista. Mas o grupo voltou em 2013. A banda Los Hermanos, que tinha o Marcelo Camelo como vocalista. E também as bandas Sullivan, Rot Cross e o grupo Pretty Girls Make Graves. E é claro, a dupla Sandy e Junior. Após 17 anos de carreira, a dupla Sandy e Junior anunciou o fim da carreira em dupla. E como não poderia deixar de ser, eles gravaram um álbum que serviu como uma despedida para eles. O último disco lançado pela dupla Sandy e Junior foi o Acústico MTV, que eles fizeram. Eles fizeram uma turnê até o final do ano de 2007 com o Acústico MTV. Que foi o último trabalho deles com a carreira em dupla. Posteriormente, a partir de 2008, Junior Lima passou a ser baterista de uma banda que ele montou chamada 9 Mil Anjos. Hoje, Junior Lima é apresentador do canal Pipocando Música. E a Sandy está na carreira solo desde 2009. Com o lançamento do CD Manuscrito, que inclui o sucesso Pés Cansados. Discos lançados em 2007. A maioria que eu anotei aqui no meu roteiro são de música gospel. Eu vou mostrar quais são. O disco A Fé Faz o Herói, da cantora Jamile. Ela tinha lançado esse álbum após um período de dois anos de pausa na carreira para cuidar dos estudos. Porque na época, nesse ano de 2007, ela tinha 15 anos. Ela ainda estava na adolescência e ela deu uma pausa na sua carreira musical para fazer estudos. E só voltou em 2007 com o lançamento do CD A Fé Faz o Herói. Que no caso, a música A Fé Faz o Herói, foi feita especialmente para os jogos pan-americanos do Rio, naquele ano. É... Tem mais aqui, viu? O disco Caminhos de Milagres, da cantora gospel Aline Barros. Que foi vencedor do Grammy Latino de 2008. Essa música incluía o sucesso Diante da Cruz, que foi um dos maiores sucessos dela do ano de 2007. É... E alguns álbuns seculares que eu tenho aqui. O CD Total, da cantora Vanessa Camargo. Que incluía a música... A música Me Abrace, ou Abraça-me. E o disco Negra Livre, da cantora Negra Li. Que fazia dupla com o Elião. Os dois eram do grupo RZO. Ela fazia dupla com o cantor Elião. No mesmo ano, ela fazia parte de uma série da Rede Globo chamada Antônia. Que eu já cheguei a assistir alguns episódios. Antônia era uma série da Rede Globo que falava sobre quatro amigas. Eu vou falar sobre isso depois. Quando o próximo quesito desses derivados de séries, que é a televisão, sair. Que na semana que vem, que já será no mês de setembro agora. Vamos iniciar o tema televisão. O segmento televisão desses cinco derivados de séries. Mas ainda tem mais alguns. O disco The Best Damn Thing. Que era o terceiro disco da cantora Avril Lavigne. O disco Minas to Midnight. Que era o terceiro disco da banda Linkin Park. O disco Gone Girl, Good Girl Gone Bad. Da cantora Rihanna. Que foi o álbum mais vendido da cantora Rihanna. Que incluía o sucesso Umbrella. Que posteriormente virou uma versão de uma banda de forró. Chamada Se Não Me Valorizar. Tem mais alguns aqui. O disco Príncipe da Paz. O álbum Príncipe da Paz do Diante do Trono. Que foi gravado no Sambódromo do Rio de Janeiro. Que reuniu o público de mais de 100 mil pessoas. Era o último álbum com os integrantes André Valadão e Nívia Soares. Que em 2008 já estavam saindo do grupo. No mesmo ano. Quando André Valadão e Nívia Soares ainda faziam parte do Diante do Trono. Eles lançaram os álbuns clássicos. No qual o André Valadão regrava sucessos da Arpa Cristã. Músicas da Arpa Cristã com novos arranjos. E o CD Rio da cantora Nívia Soares. Que inclui algumas regravações do disco Funder Fire. Que foi o disco que ela lançou em inglês. E algumas canções inéditas. Tem mais aqui pessoal. O disco Desconcerto. Que é o primeiro CD e DVD ao vivo da cantora de rock brasileira Pitty. O disco On Western Front do grupo DI. O disco Finding Beauty Negative Spaces da banda Sitter. E o disco Blackout da cantora Britney Spears. Outros discos lançados em 2007. Agora no quesito de música gospel na maioria. O disco Eu Te Amo Tanto do Irmão Lázaro. Que era o primeiro álbum ao vivo dele. Que fez o maior sucesso nos anos de 2007 e 2008. Foi lançado após o lançamento do disco Meu Mestre. No mesmo ano. Que foi o maior... A música Meu Mestre foi o maior sucesso do ano de 2007. Até mesmo nas igrejas. Em algumas igrejas. O CD Sede de Justiça. Do cantor gospel Fernandinho. Que inclui o grande sucesso Nada Além do Sangue. Explosão de Louvor da cantora gospel Alda Célia. No qual o DVD inclui algumas regravações e algumas canções novas. O CD Enquanto o Sol Brilhar da banda de rock gospel Catedral. Que inclui algumas músicas lindas e inéditas. A música Enquanto o Sol Brilhar. Pra quem não sabe. É inspirada num poema de Mauro Quintana. E tem uma regravação do Chico César. Da música Templo. Pra quem não sabe. A banda tirou o rótulo de gospel. Para começar a cantar. Gravar algumas músicas seculares. Conforme foi demonstrado no disco Para Todo Mundo. No mesmo ano em que o Diante do Trono lançou o álbum Príncipe da Paz. E mais dois CDs comemorativos de 10 anos de carreira. Eles lançaram o CD infantil Samuel. O Menino que Ouviu Deus. Que é baseado na história bíblica do profeta Samuel. Aquele que ungiu Davi pra ser rei de Israel. E é claro, o álbum, o show que a Ivete gravou ao vivo lá no estádio do Maracanã. No Rio de Janeiro. Foi gravado no final do ano de 2006. E lançado em 2007 como especial multishow ao vivo. Foi um dos álbuns, o álbum mais vendido da Ivete Sangalo no ano de 2007. Com participações especiais de Samuel Rosa do Skank. Saulo Fernandes, quando ele ainda era parte da banda Eva. Alejandro Sanz. Duval Leles do Asa de Águia. E o funkeiro Buchecha. E o XSPB7 da Xuxa Meneghel. No qual o tema foi Brincadeiras. Ano passado eu já falei pra vocês sobre esse álbum. Que o tema era Brincadeiras. Falava de várias brincadeiras. Cada música. E tinha a música Brincar de Sonhar. Com aquelas crianças cantoras que hoje cresceram. Eu já falei pra vocês que algumas delas já tem até vídeos no YouTube. E todos eles cresceram. Vocês podem seguir o Facebook e o Instagram deles. Deles, delas. Porque são meninos e meninas cantores. Tem alguns que preferem ficar no anonimato mesmo. Mas que continuam fazendo alguns trabalhos. Eu já falei pra vocês sobre isso no vídeo Evolução do XSPB. O vídeo mais acessado do meu canal até agora. Que já está com mais de 25 mil visualizações. E eu quero agradecer a vocês que assistiram. Por terem assistido. Eu acho que eu já falei pra vocês sobre as músicas mais escutadas do ano de 2007. Mas tem algumas em especial que eu quero citar. E eu já escutei muito quando eu era criança. Porque em 2007 eu só tinha 6 anos. A música Beautiful Girls do rapper Sian Kingston. Que hoje está super hiper sumido. E a música Dwaycon. Que era assim. No mesmo ano virou um sucesso do carnaval chamado Não Vale Mais Chorar Por Ele. Por uma banda que eu nem lembro mais qual é. Eu acho que foi bonde do maluco. Meu pai escutava essas bandas naquele ano. 2007 também foi o ano de reuniões de bandas. Como por exemplo. A banda Aqua. Crazy Town. E também a banda Genesis. A banda de rock Led Zeppelin. Que foi o maior sucesso dos anos 60, 70 e 80. A banda se reuniu em 2007. Para fazer um show comemorativo em Londres. Que no mesmo ano eles lançaram um disco. Um CD e DVD comemorativo. Com quase toda a formação original. Exceto o baterista John Bonham. Que tinha morrido. E veio o filho dele tocar. Meu pai tem o DVD da banda. Quando o Sirrenho reuniu em 2007. E é claro outras bandas famosas. Como a banda The Police. E Spinal Tap. Se vocês sabem o que é a banda Spinal Tap. Vocês devem ter assistido o filme Spinal Tap. Que conta a história de uma banda de rock. Aí então. A banda Spinal Tap. Eu só conheci através do documentário a todo volume. No qual. Os guitarristas. Jimmy Page. Do Led Zeppelin. The Ed. Da banda U2. E o Jack White. Do White Stripes. Falaram. Sobre a história do rock and roll. E outras coisas. E eu ouvi falar da banda Spinal Tap. Também por causa da música Big Bottom. E é claro. O grupo feminino. A girl band feminina. Spice Girls. Após o fim da carreira delas. No ano de 2001. Elas se reuniram em 2007. Para fazer um disco. Com grandes sucessos. Para gravar uma música nova. E fazer uma turnê. Por todo o mundo. Elas eram as preferidas dos adolescentes. Dos anos 90. Os fãs das Spice Girls. Ficaram super felizes. Quando elas se reuniram em 2007. Que fizeram por um período. Uma turnê comemorativa. Da carreira. E lançaram apenas uma canção nova. Eventos que fizeram. Eventos que fizeram. 10 anos em 2007. O único que eu tenho aqui. Nas minhas mãos. Foi o aniversário de 15 anos. Da gravadora Line Records. Que era a maior gravadora. Da música gospel. Na época daquele ano. Muitos dos artistas gospel. Que eu conheci. E que vocês conhecem também. Fizeram parte da gravadora Line Records. Como por exemplo. O cantor Robson Monteiro. Que eu acabei de falar. Jamile. Que eu acabei de falar. Mara Maravilha. Beno Cesar. Soraya Moraes. Marcelo Nascimento. Jota Neto. Banda Catedral. O pagodeiro Salgadinho. Um grupo de pop. Chamado Pérolas. David Fantasini. Regis Danese. A Família Nascimento. Muita gente fez parte dessa gravadora. Naquele ano. De 2007. A gravadora. Fechou em 2012. Mas agora ela retomou as atividades. Mortes de artistas. Da música. Que marcaram o ano de 2007. Eu anotei várias aqui. Como por exemplo. O cantor country. De Reeves. De Reeves. A cantora de reggae. Natádia. E o tenor Pavarotti. Foi a morte mais trágica. De alguém que marcou a história da música. No ano de 2007. Bom. Esse foi o primeiro episódio. E o vídeo mais longo do meu canal. Até agora. Mas é isso. É tudo que eu tinha pra contar pra vocês. Em 20 minutos. Me desculpem pelo vídeo. Está longo. Porque eu tive que dar alguns comentários. E informações. Sobre acontecimentos da música. Que marcaram o ano de 2007. É que tinha muita coisa mesmo. Que aconteceu. Não é? Mas na próxima semana. Iniciaremos o segmento. Televisão. Agora. Nesse mês de setembro. Tá certo? Então fiquem ligados. Para quando sai. Os próximos derivados de séries. O segundo episódio de cada derivado de série. No quesito televisão. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E pra ficarem ligados. Curtam esse vídeo. Inscrevam-se no meu canal. E ativem as notificações. E muito obrigado pelos quase 300 inscritos. E mais de 73 mil visualizações. Tchau.